Atenção, esse vídeo contém bastante spoiler e se você gostaria de saber é só continuar assistindo. Olá, ginhos e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Consuelo descobre caso entre Márcia e Elias nos próximos capítulos da novela A Que Não Podia Amar. Quer ficar por dentro de todas as novidades sobre A Que Não Podia Amar? Então se inscreva aqui no nosso canal e deixe o seu like. Aproveita também e ative as notificações. Antes de iniciar essa matéria, eu tenho um recadinho super especial pra vocês. Eugênia Silva Está gostando da novela A Que Não Podia Amar? Deixe nos comentários quais dúvidas ou curiosidades que você tem sobre a novela, que em breve eu posso estar trazendo aqui pra você. Vamos lá? O caso entre Márcia e Elias em breve será descoberto por ninguém menos que Consuelo. A ex do Capataz, que ainda é apaixonada por ele, a moça que deixou de trabalhar na fazenda para ir ajudar Ulisses e Márcia após a morte de Mariana, terá uma grande decepção ao pegar a senhora no flagra aos beijos com seu ex-namorado. Um dia, servindo clientes, a jovem vê Elias e Márcia conversando. E ao perceber um olhar estranho do Capataz para a senhora, começa a prestar atenção. É quando ela vê ele mandando um beijo para Márcia. Então ela vê Elias saindo e, em seguida, Márcia diz que sairá para tomar um ar. A jovem, desconfiada de que poderia estar acontecendo algo entre os dois, o segue. Não dá outra. Consuelo flagra Márcia e Elias se beijando. Desolada com o que viu, a jovem volta para o estabelecimento de Ulisses. Márcia volta e encontra a jovem chorando e pergunta o que aconteceu. Ela então enfrenta a mulher e diz que jamais poderia esperar isso dela. Que sua filha acabou de morrer e que ela já anda se esfregando com outro homem. E que esse homem é o mesmo que ela está apaixonada. Chorando, Consuelo deixa Márcia sozinha. E aí, o que você achou desse flagra? Já estava na hora de alguém descobrir, não é pessoal? Deixa aqui abaixo nos comentários a sua opinião. Você gostou de mais uma novidade na novelar que não podia amar? Então aproveita, já se inscreve aqui no canal e deixe o seu like. Também você pode acessar novidades lá no nosso site. O link está aqui na descrição, tá certo? Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.